Música Cada vez mais o consumidor busca alimentos saudáveis e produzidos com responsabilidade ambiental. Uma das cadeias produtivas que gera polêmica quando se fala em sustentabilidade é a pecuária. A atividade é apontada como uma das grandes emissoras de gases de efeito estufa. A boa notícia é que já existem tecnologias capazes de reduzir a emissão de metano na pecuária. Vamos conferir na reportagem produzida na Estação Experimental de Lages. Música A pecuária brasileira é uma das mais produtivas do mundo. Com mais de 218 milhões de animais, o país possui o segundo maior rebanho mundial e é líder na exportação de carne bovina. Nossa pecuária se desenvolve bem por conta do clima favorável, formação de boas pastagens e disponibilidade de água. O setor produtivo cresceu muito nos últimos anos, com investimentos em tecnologia e gestão, garantindo assim maior produtividade e qualidade do produto. Música Se por um lado a pecuária brasileira é vista como um dos pilares da economia, por outro é alvo de críticas quando se trata de aquecimento global. O maior impacto da criação de bovinos está relacionado à liberação do metano pelo processo digestivo dos animais. O metano é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa e está no centro dos debates ambientais em função das mudanças climáticas que vêm ocorrendo no planeta. Na Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP26, o Brasil assumiu o compromisso de reduzir 30% das emissões de metano até 2030. A ciência busca soluções e elas começam aqui no campo, afinal a pecuária é apontada como uma das vilãs do aquecimento global. Mas na prática isso é verdade? Ou a atividade pode produzir alimentos com sustentabilidade? É o que nós vamos saber com pesquisadores e extensionistas da EPAGRE da região de Lages, na Serra Catarinense. Na verdade quando a gente fala em efeito estufa e aquecimento global, na verdade o aquecimento global nada mais é que é um efeito de estufa comparado com o que a gente tem em uma estufa que aumenta a temperatura em função desses gases que estão na atmosfera, que os raios solares entram e não conseguem mais sair para o espaço. E são três gases os principais causadores, o CO2 como a gente já vem falando, o metano e o óxido nitroso. Eu vou comentar um pouquinho mais sobre o metano porque o metano é o principal gás emitido pelos animais. Então os animais quando tem a eructação, ou seja o arroto popularmente falando, acontece a emissão do metano. Quando a gente consegue trabalhar pecuária, principalmente falando a base de pastagens bem manejada, a gente consegue ter estratégias de mitigação que temos um saldo positivo do balanço de gases e efeito estufa, do balanço de carbono. Então a gente consegue capturar mais do que emitir. Além do que a gente tem outras estratégias para mitigar a emissão. Então a IPAG junto com a UDESC e a Embrapa vêm desenvolvendo e continuamos na busca de desenvolver estratégias para mitigar a emissão de gases com o metano em Santa Catarina. Então aí só para a gente completar essas palavras, por exemplo, mitigar que a gente está usando, nada mais é que a gente tornar mais brando ou menos intenso esses efeitos do aquecimento global que através da estufa nós estamos sentindo e vamos sentir cada vez mais. O manejo correto do pasto é essencial para garantir resultados produtivos na pecuária. E mais ainda, as pesquisas indicam que pastagem bem manejada contribui na redução da emissão de gases de efeito estufa. Os animais emitem menos metano e o solo acumula mais carbono. Para entender esse equilíbrio é preciso ver a pastagem abaixo do nível do solo. Então aqui a gente tem uma trincheira que nós usamos para estudar o nosso solo, para estudar as raízes e toda uma vida que ocorre abaixo do solo. Então tem uma série de interações que vão contribuir para essa sustentabilidade que estamos falando. As raízes são importantes para a planta conseguir capturar água, nutrientes, para crescer, se desenvolver e gerar o alimento para os animais. Mas essa raiz, ela também é muito importante que a partir dela que as plantas vão conseguir acumular e armazenar carbono no solo. Por que que acontece? Quando a planta está crescendo, ela faz um processo chamado fotossíntese, que todos já aprendemos na escola, que é fotossíntese, que ela precisa capturar a luz do sol, água e nutrientes para crescer, mas também um elemento bastante importante que é CO2. O CO2, ele então é utilizado para produzir folhas, comos e as raízes. Como isto aqui serve de alimento, está em constante ciclagem, as raízes também crescem e se renovam. Então o pastejo é importante justamente para isso, para uma renovação frequente das raízes. A raiz que se renova, que cresceu e morre aqui, ela se degrada e esse carbono que foi obtido da atmosfera, esse CO2, ele vai parar aqui na raiz também. E é aqui que vai acontecer o acúmulo de carbono. Bom, a baixa emissão de carbono por quantidade de carne produzida, no caso, é que vai nos dar essa sustentabilidade da atividade à questão ambiental. Então, se nós temos um animal com excelente qualidade, produzindo uma carne que o nosso consumidor quer, e esse é o diferencial dos produtores de Santa Catarina, com baixa emissão de carbono, nós conseguimos fechar na cadeia produtiva da pecuária de corte uma atividade altamente sustentável. As estratégias para reduzir a emissão de metano incluem também o melhoramento genético dos animais, priorizando o abate precoce. Em Santa Catarina, os produtores estão atentos às recomendações da EPAGRE e buscam produzir uma carne diferenciada, à base de pasto. A pecuária do futuro já é uma realidade em propriedades rurais catarinenses. O nosso desafio é mostrar para a sociedade catarinense que é possível produzir e conservar um alimento diferenciado dos demais estados da federação. Porque a nossa pecuária, seja corte ou leite, ela é pautada em pequenas propriedades. E é muito difícil eu conseguir competir com a carne ou leite como moda. Então, de certa forma, nós buscamos, através do conhecimento gerado nos centros de pesquisa, tanto da EPAGRE como em demais instituições parceiras, mostrar que é possível diferenciar nossos sistemas produtivos do estado com qualidade diferenciada pelos fatores ambientais. Produtores que adotam boas práticas de produção agropecuárias, ou seja, manejo do pasto, pastos produtivos, mantendo a altura ideal de manejo, não rapando o pasto, eles conseguem, ao mesmo tempo, manter as metas produtivas elevadas. Isso, felizmente, os dados mostram, os trabalhos científicos de qualidade mostram que é o mesmo nível em que eu consigo conservar os serviços ecossistêmicos ao máximo, os processos ambientais ao máximo, conservando o ambiente e mitigando gases de efeito estufa. Boas práticas produtivas, englobando fatores econômicos, sociais e ambientais, são o caminho para um modelo de pecuária mais sustentável, com geração de renda, trabalho e competitividade no campo.